Música Oi G-Cab, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o último, o último episódio de batalha das 2 galera Meu time aqui é o Green Green, Green, você tá animado cara, você tá animado, você tá animado Mano, galera, é muito tenso esse jogo, sério, é muito tenso Mano, eu vou começar a atacar, sério, eu vou começar a atacar Porque eu vou atacar com tudo, juro Agora Green, agora os caras, vou fazer uma coisa aqui Fazer uma coisa aqui Tão nem vendo que eu tô indo atacar eles, tão nem vendo que eu tô indo atacar eles Green, toma cuidado mano, a gente tem que imitar no PVP em tudo velho Calma, vamos lá, deixa eu tomar Lentidão Deixa, aqui ó, pega bloco Green Pega bloco que a gente não pode vacilar, juro A gente não pode vacilar, Green Meu Deus, Green vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás Vem pra trás, rápido, vem pra trás, mais, mais, mais Eu não tô ouvindo nada Mais, mais, mais Green Olha o que eu vou fazer, eu vou fazer uma escada agora Vai, vai, vai Tô com um bocado Legadex Calma Sai, sai, sai Green Aê, boa Ah, desculpa, desculpa Boa, boa Beleza Green Agora é a hora, você tá pronto Fala que você tá pronto, Green Tô pronto, tô pronto, já enchi pronto É isso aí, porque a gente vai perguntar Cuidado que as tem, ih, as vão subir Cuidado, ok Ô, tá aqui a poção de lentidão Lentidão no total Boa Posso tirar a chuva, posso tirar a chuva Tirei Vamos Vamos que a poção dele vai acabar Vai, vai Pera, quebra a minha boca Pera Green Pronto, pronto, DTP, DTP DTP Ok, calma, calma O que eu vou fazer, eu vou aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vem me ajudar, Green, vem me ajudar Vem me ajudar, Green Tô aqui, tô aqui Morri Mentira Nossa Mentira, Green Caraca, eu vou voltar pra lá Vou voltar pra lá Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ih, eu tô muito lagado Green, ferrou geral, velho Eu tava Eu tava Caraca Ferrou, galera Ferrou, tem que voltar pra torre Tem que voltar pra torre Porque Porque senão Ferrou, velho Calma Meu Deus Meu Deus, que tenso Meu Deus, que tenso Ah, né Eu tava muito lagado, pessoal Sério, não deu Ai, meu Deus Ferrou, ferrou Eles tão muito fortes Agora eles vão recuperar a vida O Green O Bras morreu Morreu, morreu Mentira Sim, morreu Boa Olha o Itaul aqui Olha o Itaul aqui Meu Deus O Itaul tá aqui embaixo, velho Cuidado Cuidado Green Quer dizer Green não, né Porque agora você já morreu Mas, meu Deus Eu Tô tensa Tô tensa Vai, vai Tô aqui Tô aqui ver Cuidado Calma Calma, bebê Vai dar certo Vai dar tudo certo Calma Vai dar tudo certo Ui, cuidado Eu morri por causa De muito lag Green, agora você pode me ajudar Falando se eles estão aqui E tudo mais Cuidado, cuidado Em cima Cuidado, bebê Em cima tá a coelha Meu Deus Deu um lag desgraçado agora Tira essa chuva Toggle down Fall Eu tirei, já tirei Boa Eu escrevi errado Tá, vamos lá Meu Deus Tinha dado um like Bota de dia, por favor Cuidado, eu estou invisível Eu estou invisível Eu estou invisível Cuidado Eu estou invisível Em cima Assim, a armadura é de boa Ui, eles saltaram Eles saltaram Eles estão embaixo Eles estão invisível Por baixo de ti Cuidado, bebê A coelha tá atrás de ti Coelha? A coelha tá invisível Abaixo Ele tirou a água Ah, meu Deus, velho Tem alguém aqui Ah, você aqui Calma, calma Calma, subiu Meu Deus, velho Por que começou o lagar do nada, galera? É, tô lagar Tira da mãe Filho da mãe Sai Sai, 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 sai Calma, não posso morrer Não posso morrer Cuidadinho Caiu, caiu A pessoa caiu Caiu? Ela tá ali na água Tá ali na água Caiu agora Cuidado atrás de ti Tô vendo, tô vendo, tô vendo Não, calma Calma, green Vem, volta aqui Volta aqui, filho da mãe Ah, não, tá colocando a armadura Meu Deus Meu Deus Ferro, green Eu acho que é o Mateus Eu acho que é o Mateus Porque eles Não, não Ou é a coelha ou é o Poké Porque são eles também ali invisíveis Mas eles não tiram a poção de coisa Eu vi Deixa eu ver o que tá lá em cima Meu Deus Volta aqui, volta aqui Essa pessoa vai morrer Essa pessoa vai morrer pra mim Vai, vai Fala o mesmo Em cima tá um Sai É, isso é coelha Ou é o Poké Vou matar, vou matar Vou matar Calma Vai matar sim Vou matar, vou matar, vou matar Calma, 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 calma Não, não, não Morri, não acredito Não acredito Era o Poké, velho Ah, galera Que raiva Não acredito Bata EP Nossa, galera Que raiva Não tô acreditando Eu morri por lag Eu morri, tipo Eu laguei e tava muito lagado Aham Não consegui Meu Deus, galera Foi tenso isso daqui Mano, meu coração tá a mil, juro Mas bom, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Por quê? Porque eu não quero dar spoiler Do que vai acontecer daqui pra frente Tranquilo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Green E de todo mundo que vai estar na descrição E é isso aí Um beijinho pra vocês E farão E até a próxima 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 E até a próxima